está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Parísimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo Continuamos a estudar esta obra de Pedro de Camargo na Seara do Mestre da Editora da Federação Espírita Brasileira em que neste capítulo de hoje nós vamos estudar mais uma parábola do Evangelho de Jesus trata-se do mordomo infiel é admirável a maneira simples e clara com que o Mestre da Galiléia abordava certos assuntos tidos até hoje como complexos e difíceis de serem apreendidos e solucionados Jesus tudo esclarecia em poucas e concisas palavras os homens porém acham que as medidas propostas pelo instrutor e guia da humanidade acerca de vários problemas sociais são impraticáveis mas a grande verdade verdade que cada vez mais e mais se impõe é que os homens não conseguem resolver seus perturbadores problemas pelos processos e meios que se afastam daqueles indicados e preconizados por Jesus é escusado ter diversar e contornar os casos escusado significa não é necessário ter diversar significa fugir do assunto os homens hão de chegar à conclusão de que só seguindo as pegadas daquele que é o caminho da verdadeira vida lograrão sair do caos em que se acham então é assim meu caro ouvinte as pessoas querem buscar a verdade e conhecer recursos libertadores salvadores que resolvam o problema imediato da saúde o problema da cura o problema de estabelecer direto a aquisição e permanência no céu ou no paraíso e buscam recursos assim materialistas mágicos propulsores de enganos e que nos tornam cada vez mais escravos das necessidades da terra e da matéria esquecendo-se que é espírito o homem esquece da maior fonte libertadora dessa luz que é o evangelho do próprio Cristo a diferença entre os métodos humanos e aqueles adotados pelo divino mestre está em que os homens experimentam procurando acertar enquanto Jesus vai seguro e certo ferindo o alvo sem vacilações nem delongas está ainda em que os homens agem influenciados pelo egoísmo ao passo que o Filho de Deus atua sempre iluminado pelas claridades do amor visando ao bem coletivo então eis aí a diferença básica entre os convites dos falsos profetas das falsas curas ou de paliativos que nos afastem da responsabilidade do evangelho com as claridades dessa luz que nos libertam as propostas imediatistas e facilitadoras referem-se exclusivamente a pensarmos somente em nós no egoísmo humano enquanto que o evangelho nos liberta dentro de uma proposta educadora que vai beneficiar a coletividade o mundo inteiro a humanidade inteira vamos pois meditar a parábola do mordomo infiel vejamos como o Senhor a concebeu segundo o relato de Lucas no capítulo 16 versículos 1 a 13 havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens chamou-o então ele disse que é isto que ouço dizer de ti dá conta da tua administração pois já não pode mais ser meu administrador disse o feitor consigo que hei de fazer já que o meu amo me tira da administração não tenho forças para cavar e de mendigar tenho vergonha eu sei o que farei para que quando despedido do meu emprego tenha quem me receba em suas casas convocando os devedores do seu amo perguntou o primeiro quanto deves ao meu amo respondeu ele cem cados de azeite aqui meu caro ouvinte é importante nós entendermos os recursos das moedas da maneira de troca que existia na época cados de azeite ou seja porções de medidas que eram utilizadas como forma de pagamento disse-lhe então toma tua conta tenta-te depressa e escreve cinquenta depois perguntou ao outro quanto deves tu respondeu ele cem couros de trigo um couro de trigo meu caro ouvinte equivale a medida de duzentos e oito litros que era outro recurso também atribuído por moeda de troca disse-lhe toma tua conta e escreve oitenta e o amo sabendo de tudo louvou o mordomo infiel por haver procedido sabiamente porque os filhos do século são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz e eu vos digo grangeai amigos com as riquezas da iniquidade para que quando estas vos faltarem vos recebam eles nos tabernáculos eternos então repare bem meu caro ouvinte que o mordomo aqui estabeleceu um recurso como uma espécie de juros ao cobrar os seus devedores quem é fiel no pouco também será no muito e quem é infiel no pouco também o será no muito se pois não fostes fiéis nas riquezas iníquas quem vos confiará as verdadeiras e se não fostes fiéis no alheio quem vos dará o que é vosso nenhum servo pode servir a dois senhores pois há de aborrecer a um e amar o outro ou há de unir-se a este e desprezar aquele não podeis servir a Deus e as riquezas então eis aí apresentada a parábola de Jesus que é uma história envolvendo uma moral uma consequência com personagens fictícios das quais cada um de nós pode ser um deles podemos substituir um desses personagens e por nós mesmos então veremos o quanto essa parábola tem para acrescentar para cada um de nós vamos elucidar este verso elucidando o verso em tal importa em sua literalidade a parábola do mordomo infiel para sermos sintéticos como é aconselhável que sejamos em crônicas desta natureza comecemos por interpretar as personagens que figuram nesse texto evangélico quem é o rico proprietário onde a sua propriedade agrícola quem é o administrador infiel quem são os devedores beneficiados pela astúcia do mordomo demissionário o proprietário prefigura indubitavelmente aquele que é a causa suprema e soberana de onde procede o universo Deus ele é o senhor criador plasmador e mantenedor dos seres dos mundos e dos sóis nele vivemos e nos movemos porque dele somos geração como disse Paulo de Tarso então já está bem claro aqui que o proprietário é o pai celestial a propriedade que alude a parábola é o planeta que habitamos a terra o mordomo infiel somos nós nós o próprio homem a nossa infidelidade procede do fato de nos apossarmos dos bens que nos foram confiados para administrar somos mordomos dolosos porque praticamos o delito que juridicamente denomina apropriação indébita ou seja meu caro ouvinte todos os recursos materiais dos quais nós nos apropriamos são todos passageiros e empréstimos inclusive o nosso corpo ele também não nos pertence é apenas um empréstimo do qual deveremos dar conta no final das nossas existências corpóreas deste caráter são todos os haveres que retemos em mãos considerando-os nossa propriedade então meu caro ouvinte agora que nós já sabemos o significado de cada um desses itens dentro dessa parábola cabe-nos então abordar o seu significado moral o que ele nos tem para informar que será muito útil para as nossas vidas na prática a realidade no entanto é que daqui na terra nada é nosso não passamos de simples administradores tanto assim que o dia da prestação de contas chega para todos Pedro Camargo está aqui meu caro ouvinte nos dizendo acerca do momento dos nossos desenlaces do fenômeno natural da passagem de volta para o mundo dos espíritos a origem e a causa da vida é o que na parábola representa a demissão então essa demissão apresentada na parábola é o desenlace é o momento do desencarne todo mordomo infiel será com a morte despedido da mordomia despojando-se então muito a contra gosto dos bens materiais em cuja posse se achava então é assim meu caro ouvinte que nós vamos compreendendo os ensinos de Jesus com os mecanismos facilitadores dos espíritos superiores que vem nos alargar os horizontes desses valores e entendimento e assim tiramos proveito da parábola e o evangelho deixa de ser algo intraduzível ou com aquela versão que muitos têm ao abordá-lo julgando que não é possível compreendê-lo vamos continuar analisando essa parábola já já no próximo bloco participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp da rádio rio de janeiro nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos estamos apresentando o programa obras de pedro de camargo caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos abordando a parábola do mordomo infiel é uma passagem do evangelho de lucas capítulo dezesseis versículos um a treze e nesse capítulo da obra na sera do mestre Pedro de camargo nós estamos entendendo essa pequena história de alto valor moral para as nossas considerações e reflexões de que existe um proprietário esse proprietário é Deus é o criador é o pai celestial a propriedade na parábola é a terra o mordomo infiel somos nós os homens encarnados na terra e a demissão é o desencarne e assim vamos entendendo muito melhor essa parábola com essas chaves de valores apropriados de forma maravilhosa pelo autor Pedro de camargo a despeito dos homens saberem que é assim visto como estão vendo todos os dias os abastados serem privados de suas riquezas as quais passam a pertencer temporariamente a terceiros eles dedicam o melhor de sua inteligência e dos seus esforços na conquista e na retenção dos bens temporais iludem-se deixando-se sugestionar com a ideia da posse e nesse delírio os homens vivem porfiam e lutam há milênios sem que se convençam de que tudo neste mundo é precário e instável então uma das conclusões morais da parábola do mordomo infiel é essa ideia da posse que para a maioria de nós acaba sendo esse resultado de ilusão de delírio de busca incessante por uma satisfação intensamente relacionada às necessidades materiais enquanto deveríamos buscar somente o necessário para o que realmente seria justo e apropriado para a nossa evolução não só as riquezas e fazendas não nos pertence como não são igualmente nossos aqueles que estão ligados a nós pelos laços da carne e do sangue a esposa diz meu marido estes de igual modo reportam-se a companheira diz minha esposa de fato porém não é assim o estado de viúveis em que ficam os homens e as mulheres reflete penosamente a grande verdade daqui nada é nosso então nós temos esse hábito principalmente quando um parente desencarna e nós afirmamos que perdemos o parente mas na verdade o parente não nos pertence da mesma forma afirmamos meu filho minha filha minha mãe meu pai como se as pessoas nos pertencessem então esse hábito criado essa maneira possessiva de estabelecer a relação é que nos torna apegados e portanto desconhecemos assim o procedimento da justiça divina no momento da passagem no momento da continuidade natural da vida com que profundo e sagrado apego as mães dizem meu filho eis que esse filho das suas entranhas carne da sua carne e sangue do seu sangue é chamado para o além e a mãe fica sem ele o próprio corpo com que nos apresentamos esta vestidura carnal que nos dá a forma sobre a qual somos conhecidos também não nos pertence pois a qualquer momento podemos ser privados de sua posse então é assim meu caro ouvinte nós somos espíritos viajantes do cosmos nós temos por propriedade ou pensamento ou livre-arbítrio as conquistas que realizamos por consequências da responsabilidade do uso dessas atribuições as pessoas precisam ser respeitadas precisamos nos doar precisamos viver em atitude de servir aprendizado e condição natural de estarmos convivendo sempre com respeito sempre com a oportunidade de buscarmos os recursos que o espírito pode se apropriar para a imortalidade e não para a posse definitiva do corpo é assim que tudo neste meio em que ora vivemos nada é nosso somos meros depositários e usufrutuários por tempo limitado e incerto de tudo que nos vem às mãos inclusive parentes amigos mocidade saúde beleza e até mesmo o indumento físico com que nos achamos vestidos vamos buscar as diretrizes libertadores no evangelho segundo o espiritismo diretrizes libertadoras evangelho segundo o espiritismo capítulo 5 bem-aventurados os aflitos instruções dos espíritos o item 24 a desgraça real toda a gente fala da desgraça toda a gente já sentiu e julga conhecê-lo caráter múltiplo venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens isto é os desgraçados o supõem eles a veem na miséria no fogão sem lume no credor que ameaça no berço de que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado na angústia da traição na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andragios da vaidade a tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana sim é desgraça para os que só veem o presente a verdadeira desgraça porém está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato dizei-me-se um acontecimento considerado ditoso na ocasião mas que acarreta consequências funestas não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem dizer-me-se a tempestade que vos arranca as árvores mas que saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte não é antes uma felicidade do que uma infelicidade para julgarmos de qualquer coisa precisamos ver-lhe as consequências assim para o bem que apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem precisamos transportar-nos para além desta vida porque é lá que as consequências se fazem sentir ora tudo o que se chama infelicidade segundo as acanhadas vistas humanas cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas a infelicidade é a alegria é o prazer é o tumulto é a vã agitação é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir esperai vós que chorais tremei vós que rides pois que o vosso corpo está satisfeito a Deus não se engana não se foge ao destino e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo que pois o espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sob verdadeiros primas a verdade e o erro tão singularmente deformados pela vossa cegueira agireis então como bravos soldados que longe de fugirem ao perigo preferem as lutas dos combates arriscados a paz que lhes não pode dar glória nem promoção que importa ao soldado perder na réfrica armas bagagens e uniforme desde que saia vencedor e com glória que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste Delfina de Girardin Paris 1861 e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre mensagem do mestre evangelho de João capítulo 16 versículo 33 eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo Jesus para o fortalecimento das nossas convicções e da utilização adequada dos recursos de energia do bem e da luz do seu evangelho em nossas existências hoje e sempre meu caro ouvinte um grande abraço e até o próximo programa você ouviu o programa obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos 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 Moisés Santos Tchau.